Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Dedicatória Dedico este livro a cada um que contribuiu para a realização deste sonho, para a construção desta obra, fruto de situações reais do dia a dia. Situações que vivi ou ouvi, no contato com profissionais, família, alunos, amigos, clientes e parceiros. Cada momento é uma oportunidade de crescimento. Ao atuar para o desenvolvimento do outro, ganho muito, aprendo e alimento minha alma, com cada sorriso, cada brilho que vejo no olhar, na vitória percebida no outro. Trabalhar com pessoas é fonte de paixão, o que me faz ser grata a cada um de vocês que fazem parte desta trajetória, a cada um que está lendo esta obra. Este livro é dedicado a você, ser humano, pessoa especial, que busca crescer e se desenvolver. Agradecimentos Obrigada, meu Deus! Obrigada a Nossa Senhora por passar na frente, abrindo caminhos para a realização deste sonho. Registro aqui, em meu coração, o agradecimento aos meus pais, Sandoval e Neide, de onde vim, as minhas filhas, amores maiores, Mariana e Ana Beatriz, a continuidade de mim e ao meu companheiro, Carlos Miguel, presente em minha vida e para a conquista de onde estou. Quero agradecer a toda a minha família e amigos, a minha base, especialmente a uma figurinha que foi minha babá quando eu tinha 3 anos e hoje cuida de minhas filhas com muito carinho enquanto trabalho e viajo para conquistar novos espaços. Obrigada, Eliette! Para reestruturar esta obra, encontrei um anjo da guarda, que com sua competência e cuidado, me ajudou a transformar ideias e conteúdos na obra final, alinhada com minha carreira. Obrigada ao Gilberto Cabedi, meu querido coach editorial. Agradeço ao meu mentor, Roberto Chinachique, um lindo ser humano e escritor que toca o coração das pessoas para mudar vidas, que me inspirou, motivou e orientou na escrita desde as primeiras linhas. O meu agradecimento aos meus sobrinhos, Rodrigo e Pedro, que também é afiliado, aos cunhados, Tarcísio e Leandra, e todos aqueles que fizeram a leitura desta obra na primeira etapa. Meus pais, meu esposo, meus queridos e especiais irmãos, Sunen, Sunny e Sara, meu afilhado e sobrinho, Felipe Sampaio, assim como as amigas Deija Magalhães, Cristina Neder, Lídia Pagnen e Edna Bom Sucesso. Na segunda etapa, com o livro já finalizado, o novo olhar dessas pessoas e de profissionais com sua generosidade e críticas construtivas foi fundamental para os últimos ajustes. Obrigada, Cristiane Viviane, Dalva Camilo, Elizabeth Oiá, Isabel Franchon, Marisol Camarinha, Priscila de Sá, Rafael Riberto, Silvia Anastácio e Silvio Celestino. Obrigada também a Alessandra Ruiz pelos feedbacks na primeira versão desta obra e a Ana Maria Freitas por abrir espaços para o fortalecimento deste tema na área de recursos humanos. Minha gratidão ao querido amigo Igor Medeiros, que teve uma presença marcante nesse meu novo projeto de vida com seus ensinamentos, com seu exemplo e incentivo. É com essa energia que agradeço também a profissionais que conheci em minha trajetória e me ajudaram a equilibrar a amizade e trabalho de uma maneira muito especial. Na fase final para a publicação deste livro conheci uma pessoa linda, com uma mistura de competência e leveza, de onde surgiu uma sintonia e parceria. Obrigada a você, Lu Magalhães, como também, além de ser iguais e toda a equipe da Primavera Editorial por me ajudarem a concretizar o meu sonho como escritora. Destaco aqui o agradecimento a todos aqueles que deram depoimentos. Gustavo Genari, Isabel Santana, Edna Bedani e Roberto Chinachique. A orelha foi escrita pela Joyce Moisés, a quem agradeço por todo o apoio e generosidade neste projeto. Você foi o canal para a Primavera Editorial em minha vida. O meu muito obrigado ao querido Douglas Duran, que me ajudou a fortalecer o meu posicionamento com sua história inspiradora. Obrigada a Fernanda Pereira e Larissa Olin pela assessoria na divulgação desta obra. Minha gratidão ao Alberto Deza, que também teve um papel essencial para que eu conseguisse divulgar conteúdos sobre a minha mensagem. Agradeço a cada leitor que já me conhecia e aos que agora passam a conhecer um pedacinho de mim. Obrigada a você, que está me dando a oportunidade de ajudá-lo a tocar sua vida com mais plenitude. É na relação com os outros, de forma humanizada, que construímos a mais bela história de nossa vida, que conquistamos o mundo em que vivemos. Prefácio Ao ler os originais antes da publicação, por conta de uma concessão especial feita pela minha amiga Suzane, fiquei especialmente tocado pela sua convicção, com a qual concordo plenamente, de que o segredo do sucesso é a valorização do ser humano. É impressionante ver que muitas pessoas se descuidam de algo que é fundamental para ter uma vida pessoal e profissional com um equilíbrio na matéria de estar feliz. Embora hoje tenhamos aqueles que são dedicados e determinados a ensinar milhares e milhares de pessoas sobre esse assunto, isso ainda é pouco para que o indivíduo possa entender a diferença entre estar feliz e ser feliz. Até parece ser algo sem muita relevância, mas não é. Estar feliz é algo mágico. É a base de tudo para se sentir uma pessoa totalmente realizada. Suzane, com este livro, O Secredo do Sucesso é Ser Humano, nos traz uma narrativa rica, repleta de ensinamentos e histórias reais que nos encantam. Ao ler o livro, eu que venho praticando estes ensinamentos desde a minha adolescência, me dei conta de que muito do que pratiquei foi inconsciente naquela fase da minha vida. Dei-me conta da força que tenho o ato de valorizar o ser humano ao escrever o meu livro Douglas, em que relato a minha experiência de vida. Mas, de fato, foi este livro da Suzane que me fez ver com muito mais clareza o quanto as empresas poderiam se beneficiar se nelas fosse disseminada essa prática tão benéfica para melhorar a autoestima das pessoas e, como consequência, os resultados de uma organização. A leitura deste livro o levará a um exercício de auto-reflexão que fará despertar dentro de você uma atitude adormecida. Digo adormecida porque o ser humano, em sua essência, é formado de bons princípios éticos e morais que foram passados pelos nossos pais. Obviamente, aquela orientação de 10 ou 20 anos atrás, vinda de nossos pais, era dosada de uma técnica que só envolvia o amor. Tudo mais era meio intuitivo. Nos dias de hoje, graças a bons livros como este lançado por Suzane, podemos nos considerar privilegiados por termos acesso a tantas informações que reforçam e nos ajudam a entender que apenas respeitando o ser humano é possível estabelecer um relacionamento sadio entre colegas de trabalho, amigos e familiares. A troca de informações que tenho tido com Suzane, que sempre foi agradável e inspiradora, torna-se mais significativa a partir da publicação deste livro. Seria muita pretensão minha dissertar sobre o conteúdo dele. Você precisará lê-lo por inteiro para sentir o impacto da sabedoria de seus ensinamentos. Quando li em sua dedicatória o trecho, cada momento é uma oportunidade de crescimento, ao atuar para o desenvolvimento do outro, ganho muito, aprendo e alimento minha alma com cada sorriso, cada brilho que vejo no olhar, na vitória percebida no outro. Senti um arrepio na espinha e me dei conta de que esse é o futuro que tem que ser abraçado por todos para melhorar o bem-estar social, familiar, profissional e tudo mais que encontramos ao longo de nossas vidas. No meu livro Douglas, de outra maneira, abordo questões que estão muito bem fundamentadas neste livro de Suzane, que ficará como um legado de leitura obrigatória para quem quer ser feliz. Ao ler esta obra, você conhecerá um pedacinho desta pessoa maravilhosa que é Suzane. As organizações já perceberam que a valorização de seus colaboradores é a forma do sucesso e agora passam a estimular o relacionamento entre as pessoas que nelas trabalham. É claro que um ambiente saudável dentro de uma empresa traz produtividade. Tem de ser interrompida a realidade que as novas tecnologias nos empurram para o que eu chamo de individualização do indivíduo. O mundo sempre se adaptou às novas mudanças, mas agora você é parte importante desta mudança. Temos assistido, tristemente, à não valorização do relacionamento interpessoal. Gostaria de reforçar a tese de Suzane, tão bem difundida neste livro, que ainda é tempo de mudar. Basta você, leitor, amar a si próprio e perceber que as pessoas que o cercam também querem ser bem tratadas de forma carinhosa e que as diferenças entre vocês são importantes porque, num relacionamento baseado em confiança, as diferenças vão se complementando e todos saem ganhando. Ao ter o privilégio de escrever este meu pensamento no livro O Segredo do Sucesso é Ser Humano, não poderia deixar de registrar que não existe vida pessoal e profissional dissociadas uma da outra. Você será visto no trabalho pelo que você é na sua vida pessoal, ou seja, se na vida pessoal você é alguém com autoestima elevada, de bem com a vida, fatalmente será uma pessoa de sucesso na vida profissional. Como executivo que conta com mais de 2.500 funcionários, posso afirmar que as empresas buscam profissionais que têm essa visão de respeito pelo outro e que trabalham bem em equipe com pessoas diferentes. O importante é tratar com respeito as pessoas, independentemente de origem ou classe social. E essa regra tem de ser disseminada para a organização a partir do primeiro cargo da hierarquia. Uma boa empresa consegue criar ambiente de harmonia e respeito, em que os colaboradores, além de ter a oportunidade de criar e desenvolver suas atividades, são incentivados, apoiados e, acima de tudo, motivados pelas lideranças. Mas, adoro fazer uma comparação, associar situações da vida com brincadeiras de criança. O trabalho é como empinar pipa. Empinar pipa é uma delícia. Com bons ventos podemos ir longe. Nessa brincadeira, ser leve e ter boa estabilidade direcional é o segredo. Mas, atenção, se o vento for fraco, corre-se o risco de a pipa não voar. E ventos muito fortes podem quebrar as varetas da pipa. Então, precisamos estar sempre de olho no céu onde vamos voar e os ventos que vamos encontrar. O mundo mudou, as empresas mudaram, assim como o comportamento humano. Empresas e colaboradores, hoje, caminham juntos, se adaptam às transformações e se prepararam para atender a esses novos ventos, que é a pipa que você terá de empinar. O relacionamento social entre funcionários é cada vez mais incentivado no ambiente de trabalho, pois as pessoas têm menos tempo para se relacionar fora dele. Assim, trabalho e emoção devem andar juntos, propiciando melhores resultados na vida profissional e mais satisfação na vida pessoal. Atividades feitas com prazer aumentam a chance de um bom rendimento no trabalho e melhoram a qualidade de vida. Foi-se o tempo em que o trabalho resumia-se a oito horas diárias. A internet nos fez ficar conectados ao trabalho 24 horas por dia. Por isso, conciliar vida profissional com lazer não é tarefa simples. Manter um relacionamento saudável com amigos fora do ambiente de trabalho nos faz mais humanos e nos permite ver que a felicidade está em todos os lugares. Está nas pequenas coisas que muitas vezes nos esquecemos de valorizar. Uma simples flor que nasce em seu quintal já seria um elixir para enchê-lo de alegria e colaborar para uma boa qualidade de vida. Problemas surgem diariamente, mas é importante não perder o equilíbrio das emoções. Os empresários modernos sabem que o ser humano é feito de carne, ossos e emoções. Por isso, oferecem condições para que o trabalho seja realizado em harmonia com as necessidades das pessoas. Ainda há muitos obstáculos a serem superados, mas os primeiros passos para que isso se concretize já foram dados e é disso que trata esta obra-prima da Suzane. Então, finalizo dizendo que o céu é para todos. Mas só você escolhe o colorido da sua pipa e como deve dançar no céu das tardes ensolaradas. Fica aqui um depoimento. A humildade é o segredo da longevidade. Humildade significa respeitar o outro. Pensando e praticando esses ensinamentos, você, leitor, será alguém de sucesso na vida pessoal e profissional. Desfrute desta obra maravilhosa. Douglas Duran, vice-presidente financeiro do Grupo Abril e presidente da DGB. Apresentação Não existe como fugir da realidade de que viemos perdendo muito em qualidade de vida quando olhamos para o dia a dia de nossos relacionamentos, em especial naqueles ligados ao ambiente de trabalho. Talvez você já tenha se encontrado por aí com pessoas invisíveis. Será que não? Então, pense um pouco e procure lembrar se hoje você cumprimentou o porteiro do seu prédio, o segurança do seu banco ou a senhora que faz limpeza no edifício onde você trabalha ou o gari que limpa as calçadas por onde você caminha todos os dias. A maioria de nós nem mesmo repara nessas pessoas. Esses indivíduos são os chamados invisíveis sociais. Assim como poderíamos chamar algumas pessoas no seu ambiente de trabalho de a menina do cafezinho ou simplesmente de pessoas crachás, caso em que o crachá é mais importante do que a pessoa que o está usando. Que frieza existe hoje nas relações que falta de calor esse distanciamento gera quanto a falta de tempo e disponibilidade para estar por inteiro com o outro. Agimos sem pensar e sem sentir, sem estabelecer conexão e sintonia com pessoas e com os valores de humanidade. Geramos relacionamentos insatisfatórios no ambiente de trabalho. Levamos isso para a nossa vida como um todo e nos tornamos desumanos, menos humanos e menos sensíveis ao outro. Esquecemos das pessoas do nosso lado, não as valorizamos, não demonstramos o quanto são importantes para nós. Descuidamos do nosso querer bem e do amor que dão sentido à nossa vida e aos nossos relacionamentos e passamos a agir mecanicamente. Concordamos que o trabalho deveria ser uma fonte de prazer e crescimento para nós, mas esquecemos que o trabalho envolve pessoas e que é desses relacionamentos que deveriam vir o maior prazer e o maior crescimento para todos. Estamos deixando de lado o que realmente tem importância na vida. Na dinâmica atual, o simples bom dia, o obrigado e o com licença já não fazem parte de nosso dia a dia. E tudo isso tem abalado a autoestima das pessoas, pois elas já não são vistas nem reconhecidas como seres humanos. Minha amiga Suzane Andrade vem estudando a fundo as relações entre as pessoas, em especial no ambiente de trabalho. E neste livro, ela traz soluções para diminuir esse distanciamento entre elas e resgatar o prazer de um relacionamento amigável, valorizando o que realmente há de bom em cada ser humano. Suzane mostra-nos o caminho para humanizar as relações no trabalho e conquistar mais motivação e cooperação, resultando em melhoria nos resultados a serem alcançados. Mais ainda, neste livro, você será inspirado a resgatar o seu valor pessoal, a motivação e o entusiasmo para o seu dia a dia. Vai ser incentivado a resgatar sua essência como pessoa especial e única, como profissional de sucesso e alavancar sua carreira e produzir mais felicidade e realização. Sim, a carreira profissional é parte fundamental da nossa vida. É um nutriente fundamental da alma direcionado para o sucesso e a felicidade. Mas uma carreira de sucesso verdadeiro não se constrói sem que se construam bons relacionamentos. Portanto, como diz Suzane, é muito importante lembrar que somos e temos que ser muito profissionais quando colocamos nossos crachás, mas que por trás do crachá tem um ser humano que precisa receber atenção especial, em primeiro lugar de si mesmo e depois daqueles que compõem seu ambiente de trabalho. Neste livro, você vai mergulhar em soluções que irão tocá-lo profundamente, inspirando a resgatar o seu valor como pessoa especial que você é. Descobrirá que é na relação com os outros, de forma humanizada, que construímos a mais bela história de nossa vida que conquistamos o mundo em que vivemos. Como diz Suzane, vamos tocar a nossa vida para alavancar a nossa carreira, mas vamos também nos permitir sentir, amar, viver, deixar o nosso coração bater de emoção, apreciar coisas simples, fazer o que realmente temos que fazer com paixão e com amor pela vida. Este livro vai ajudar você a resgatar o brilho nos seus olhos quando pensar em mais um dia de trabalho. Um brilho de pura felicidade e satisfação de estar com outras pessoas que se juntaram a você para obter o melhor da vida. Aproveite bem esta oportunidade. Um grande abraço! Gilberto Cabedi Escritor e Coach Editorial Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros! e se inscrever e se inscrever no nosso canal. E se inscrever no nosso canal.